Olá galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Hoje estou com o terceiro vídeo do canal Hoje estou com dois caras Um é meu primo e o outro tem Tem um canal no youtube É a DM os caras Que é o Matheus O Samuel, meu primo Oi? Bom pessoal, hoje vamos fazer uma tag Tente dormir, vamos arrumar tudo E já voltamos, famoso corte Fala galerinha Voltamos aqui só pra falar E vamos deixar o link na descrição Para o canal do Matheus E vamos arrumar aqui Bom pessoal, vamos começar com a tag Vai começar eu e Matheus Primeiro quem vai começar falando é o Matheus Batata Arroz Não, 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 não Bom pessoal, a gente errou um negocinho Mas já arrumamos aí O tema vai ser Minecraft A gente tinha esquecido Bom pessoal Vamos começar E Matheus O Samuel O Samuel vai ficar ali Contando os segundos Bom E Matheus vai começar falando O que tem no Minecraft Vai Árvore Bloco É Blocklauter É Agora é o Samuel Nossa Calma, calma aí No Blocklauter No Minecraft É, não tem no Minecraft Foi Então o Matheus perdeu pessoal Foi um erro Blocklauter É É um aplicativo É um aplicativo Que dá pra você Tipo Instalar um nóis Que dá pra colocar No Minecraft No Minecraft No Minecraft No Minecraft No Minecraft No Minecraft Árvore Folha É Opa, não tem folha Não tem folha É Bloco de folha É Agora vai Comece com o Matheus Bloco Árvore Picareta Suada Dima Dima o que? Errou, errou Dima, Dima o que? A Dima é diamante Não, pessoal Só uma coisa Tem que falar diamante Agora vamos lá Eu falo Eu começo falando Então falo Bloco Bloco de diamante Bloco de madeira Perdeu Bloco de quarto Agora o Matheus Que começa falando Picareta Escada Espada Escada de tijolo Casa Machado É fé, pedra Oh, errou Se eu for fé, pedra Não existe Ai Vai Bloco de quartos Compostone É Pendeu Demorou Árvore Vidro É Picareta Espada de Dima Espada de ovo Oh, espada de Dima Não existe É diamante Ferro Árvore Árvore Ouro Poco É Demorou Bom, pessoal Esse vai ser o último Último Quem ganhar Três, dois, um É o que eu começo falando Tá Tábua de madeira Picareta Árvore Espada Espada de quê? Espada? Não Espada de madeira Espada de madeira Não, já foi Ganhei Não, não Eu falei de espada Mas espada não Bom, pessoal Vamos encerrar o vídeo por aqui Com essas presenças Maravilhosas Vamos acabar o vídeo Valeu Deixe seu like e se inscreva E aí